O Saber Direito desta semana é sobre multa, suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Apresenta multa de trânsito, suspensão da CNH, cassação do direito de dirigir, bloqueio do prontuário de condutor e cassação da permissão provisória. O professor é o advogado Rosan Coimbra, professor de Direito de Trânsito e mestre em Direito Constitucional, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Rosan Coimbra, sou advogado e professor em Direito de Trânsito. Nesta aula, iremos falar sobre a suspensão do direito de dirigir, enquanto uma das penalidades do sistema do trânsito brasileiro. Lembrando que as penalidades vêm relacionadas, dentre elas nós temos a advertência por escrito, nós temos a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação do direito de dirigir, a cassação da permissão do direito de dirigir e a advertência, desculpe, e o curso obrigatório de reciclagem. Entre a diferença da multa e da suspensão do direito de dirigir, temos uma diferença muito importante. É que a multa é uma penalidade de natureza pecuniária. Quando falamos em multa, lembramos logo em dinheiro. Já a suspensão do direito de dirigir, atinge uma restrição do seu direito, ou seja, o motorista ficará impedido de dirigir, portanto, interditado nesse direito. No artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, diz o legislador que serão duas hipóteses para a suspensão do direito de dirigir. Ou pelo acúmulo de 20 pontos no período de 12 meses, ou então pelo cometimento de uma infração que por si só gera a instauração ou aplicação da penalidade, dessa penalidade. Portanto, neste caso, a gravidade da infração é tal que impõe diretamente a aplicação da suspensão. Quando eu digo diretamente, deve-se lembrar que haverá de se respeitar o devido processo legal. Não é porque aplicou a multa, automaticamente estará suspenso de dirigir. Com isto, nós temos essas duas hipóteses. Eu vou te dar um exemplo de suspensão direta da carteira, que são também chamadas multas suspensivas. São as decorrentes, por exemplo, do artigo 218, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar em velocidade superior à máxima de 50 por hora permitida. Esta infração gera um risco tamanho que, embora o motorista não tenha tido nenhuma pontuação naquele período, esta por si só dará ensejo à instauração e aplicação do direito de dirigir. Diz o legislador que, nessas duas hipóteses, ela terá a penalidade, na caso do acúmulo de 20 pontos no período de 12 meses, a pena vai variar de, no mínimo, de seis meses até um ano. Esta é uma alteração imposta, introduzida pela Lei nº 13.281, de 2016. Acontece que este dispositivo ainda não está sendo exigido, porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Evidentemente que, a partir do dia 1º de novembro, a autoridade irá retroagir aos 12 meses anteriores. E aí, sim, verificando que houve o acúmulo de pontos, passará a exigir ao aplicar a pena de, no mínimo, seis meses. Lembrando que, anteriormente, a suspensão era de apenas um mês. Veja como a lei se tornou mais rígida para o motorista, que atinge 20 pontos. Já para o caso do inciso 2, do artigo 261, nós verificamos que ele trata das multas suspensivas. A pena mínima será de dois meses até oito meses, para os infratores que cometerem as multas suspensivas. Aqui é importante dizer que, para você saber quando a multa é suspensiva, basta olhar no código, no artigo que estabelece as infrações, e verificar no preceito secundário. Quando fala das penalidades, qual é a penalidade imposta? Ele diz assim, multa mais suspensão de dirigir. Essas são as chamadas multas suspensivas. Esta, sim, dá em sejo a instauração do processo para a aplicação desta penalidade que estamos tratando agora. E também o legislador trata das situações em que o infrator, ele é reincidente, ou seja, reincidente específico no período de 12 meses. Ele já havia sido condenado anteriormente e passa a novamente estar em curso numa nova penalidade. E, no caso de reincidência no período de 12 meses, aquele que atingir 20 pontos, terá a sua pena fixada de, no mínimo, de oito meses até 24 meses, dois anos. Já para o reincidente em multas suspensivas, a penalidade será de oito meses até o máximo de 18 meses. Muito bem. Como que se abre ou como se instaura o processo para a suspensão do direito de dirigir? A autoridade deverá instaurar o procedimento através de um auto-inaugural e dizer os motivos pelos quais está instaurando a suspensão. Seja pelo inciso 2, é o acúmulo de pontos, ou seja, pelo cometimento de uma multa específica, uma multa suspensiva. E ele deve trazer no bojo desse ato de instauração, no ato inaugural, quais seriam as multas com a especificação do número do auto de infração, data, hora, local e o enquadramento, além da somatória das multas. Deste modo, o próximo ato será a notificação do condutor, do apenado, que deverá receber essa notificação no seu endereço. Aqui, meus queridos, eu faço um alerta. Uma coisa é a notificação, é o RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. É o Cadastro Nacional de Motorista, que também é gerenciado pelo DENATRAN, porém, no sistema próprio. Outro lado, nós temos o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. São duas coisas diferentes e esses dois sistemas não estão interligados. Você, ou seja, melhor dizendo, o motorista, deve manter esses dois cadastros atualizados. Pois, quando se fala em penalidade de pontuação para aplicação de suspensão ou de cassação, o órgão de trânsito levará em consideração o sistema RENACH, o cadastro do motorista. Lembrando que, para as multas, o sistema levará em consideração o cadastro do veículo. Então, esses dois sistemas devem estar atualizados, pois a devolução da notificação por motivo de desatualização não poderá ser invocado em favor da defesa. Recebendo esta notificação da instalação do procedimento para suspensão do direito de dirigir, o responsável pela defesa, ele deve estar atento às penalidades onde foram cometidas, à forma em que foi cometida, à pontuação. Pois, o sistema leva em consideração o acúmulo de multa no período de 12 meses. Por vezes, acontece a instauração de dois ou mais processos de multas que vêm em blocos diferentes e que podem ultrapassar até mesmo o período de 12 meses. Daí porque é necessário a defesa alertar a autoridade para este fato. Já que, mais de um processo ou mais de uma portaria, deverá ser reunido os processos para aplicação de uma única penalidade. Caso contrário, a aplicação dela será excessiva e contrariando o disposto do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Diz ainda a lei que, tendo sido apresentada a defesa ou tendo decaído do seu direito de defesa, não tendo feito a apresentação, a autoridade deverá proferir uma decisão. Certamente que, ao proferir a decisão, a autoridade deverá analisá-la de forma a permitir que o apenado compreenda os motivos que o levaram à decisão, para acolher ou rejeitar os seus argumentos. Neste momento, caso a autoridade acolha os argumentos da defesa, ele julgará e extinguirá a penalidade de suspensão. Porém, se ele rejeitar as defesas, a defesa, os argumentos da defesa, ele passará a impor a penalidade. Ao fixar a penalidade, a autoridade, ela tem uma escala de dosimetria, um escalonamento da penalidade, levando em consideração justamente o fator de agravamento. Se for multas, a somatória das multas forem levadas em consideração multas simples, sem fator de agravamento, o período será um, já se existir multas agravadas, será colocado em um outro patamar, partindo de uma penalidade de um período maior, até um teto maior, evidentemente. Mas a autoridade, quando quantifica, ela tem que explicitar os motivos, pelos quais está dosimetrando ou fixando o prazo de suspensão. Isto tem sido o objeto de discussão, inclusive na esfera judicial. Certamente que a autoridade, ao proferir a decisão, levará o conhecimento desta decisão, do deferimento em deferimento. Se acolheu ou rejeitou a defesa. E, evidentemente, qual foi o período aplicado? Caso o interessado queira conhecer o conteúdo completo da decisão, se não for disponível no próprio site do órgão de trânsito, estadual de trânsito, no caso DETRAN, ele deverá procurá-la através de um requerimento para obter a cópia dela. Daí, então, ele saberá, evidentemente, os motivos pelos quais foi apenado. Ou, então, evidentemente, buscar as falhas através de um recurso. Nesse momento, abre-se a oportunidade da interposição de recurso a JARE. Como explicamos na aula anterior, é um órgão que será responsável, um órgão recursal, de primeiro grau, responsável pelo julgamento das decisões aplicadas pela autoridade de trânsito. Neste caso, estamos falando especificamente da suspensão do direito de dirigir. Lembrando que a JARE também julga questões ligadas à multa. Uma vez proferida a decisão, o órgão julgador, conhecido como JARE, irá analisar a decisão da autoridade para acolher ou reformar a decisão, apenas para anular. A JARE não poderá adentrar no mérito da quantificação da pena, pois a função dela é apenas dar ou negar provimento ao recurso. Mas a JARE também, para julgamento do recurso, poderá determinar a baixa do processo ou pedir para a autoridade oficiar a autoridade, a fim de obter outros esclarecimentos para um perfeito julgamento da questão. Como se percebe, a decisão da JARE também deve estar respeitando, de conformidade, com os preceitos constitucionais da garantia constitucional do processo. Ou seja, a decisão da JARE tem que estar devidamente fundamentada, analisando os pontos apresentados pela defesa para acolher ou rejeitá-los. Caso contrário, esta decisão poderá ser inquinada de nula. E agora, iremos para a primeira pergunta. A defesa poderá questionar a validade jurídica da multa no processo de suspensão do direito de dirigir? A resposta é não. Por quê? Porque o momento para questionar a multa já se passou. E provavelmente esta multa pode ter sido aplicada por outra autoridade. Por exemplo, multa de estacionamento, geralmente é aplicada pela autoridade municipal de trânsito, pelos órgãos de trânsito. Já a suspensão do direito de dirigir sempre será aplicada pelo órgão estadual executivo de trânsito, ou seja, o DETRAN. Lembrando que essas penalidades, embora estejam interrelacionadas, uma é consequência da outra. A suspensão é uma decorrência lógica da aplicação da multa. Porém, a autoridade, geralmente, não é a mesma que está aplicando a suspensão. Em suma, de modo algum, o interessado deverá tentar discutir a justeza ou não da multa. Caso queira, deverá valer-se das vias judiciais. Porque ainda precluso, ou ainda tendo se escoado o prazo, o momento para interposição de recurso, contra a multa, restará ao judiciário, pelo princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Então, o interessado deverá ajuizar a medida adequada, geralmente, mandado de segurança ou ação anulatória, para questionar a regularidade, falta de notificação, ou erro no preenchimento do auto de infração, clonagem de veículo, coisas dessa natureza. Certamente, nos meios adequados, ele pode até querer buscar uma liminar, pois, suspendendo a multa, levando estas informações para a autoridade que está aplicando a suspensão, ela sobrestará o processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. E isso é muito importante, porque tem se notado, na prática jurídica, que existe uma ideia em que o condutor poderá, no bojo, dentro do processo em que se discute a suspensão, ele vir a manifestar-se a respeito da ocorrência, da justeza ou não, de uma multa. Como vocês podem perceber, é importante que as pessoas tenham em mente que não é tão simples assim o exercício do seu direito. Ele deve procurar, se informar, como deve fazê-lo e qual o meio mais correto para alcançar o sucesso na demanda. Estávamos falando sobre o recurso contra a aplicação da penalidade de suspensão. A JARE havia julgado o recurso e, tendo fundamentado a sua decisão, por certo, o condutor será notificado desta decisão, para agora, querendo, interpor recurso ao CETRAN. O CETRAN é o órgão julgador de última instância para a suspensão do direito de dirigir. É ele quem irá analisar a decisão, não mais da autoridade, agora da JARE. A decisão da JARE é que o CETRAN vai tomar conhecimento para acolher os argumentos a fim de reformar a decisão ou reconhecer que houve realmente alguma nulidade. Caso contrário, ele irá rejeitar os argumentos e manter a decisão que impôs a penalidade. Neste momento, o processo recursal baixará para a autoridade, que verificará que houve o encerramento da fase administrativa, que enviará uma notificação para que o condutor proceda à entrega da Carteira Nacional de Habilitação, a fim de dar início no cumprimento da pena. Percebam que não só ele irá notificar, mas também irá proceder ao bloqueio do prontuário do condutor no sistema RENACH. Deste modo, o motorista, caso ele passe numa BRITS, numa fiscalização, estará anotado a aplicação da penalidade e o documento será recolhido. Em alguns estados, considera-se que o condutor estará sujeito, quando pego, dirigindo após a notificação, ele estará sujeito à cassação, por violação do artigo 263, inciso I, inciso I. Entretanto, o Estado de São Paulo ainda mantém a decisão de que somente a partir do recolha física do documento é que o condutor estará sujeito à penalidade de cassação. Então, são a mesma situação jurídica com visão diferenciada dos DETRAS, que aplicam justamente a penalidade de suspensão. Existe, por fim, a possibilidade do condutor, como defesa, alegar a prescrição. A prescrição, ela pode ser a prescrição da pretensão punitiva, que é o período de cinco anos do lapso temporal entre o cometimento da inflação e a instauração do processo para a suspensão do direito de gênero. Se decorridos cinco anos entre o cometimento da multa até a portaria inicial que inaugurou o processo para a suspensão do direito, estará verificada a prescrição. E, portanto, extinta a punibilidade. Basta apresentar um requerimento para a autoridade, levando ao conhecimento dela, que entre esses dois períodos decorreram cinco anos para se pleitear a extinção da suspensão. Mas também temos a prescrição da pretensão executória, que tem o seu prazo inicial, ou termo a cor, no trânsito em julgado administrativo da penalidade. Quando ele é notificado para a entrega da carteira e não o faz, até a data final, tendo decorrido cinco anos, estará extinto o direito do Estado punir, aplicar a suspensão do direito de gênero, levando ao arquivo esta penalidade, este processo, pela extinção em decorrência da prescrição executória. Mas também temos a prescrição intercorrente, que ela está prevista na lei federal, que poderá ser invocada e tem sido admitida pelos nossos tribunais, especificamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como podem notar, uma vez aplicada a penalidade de suspensão, tendo o condutor efetivado a entrega da carteira para cumprimento da pena, ao final deste prazo, ele deverá apresentar o certificado de conclusão do curso de reciclagem. Melhor explicando, quando é feita a entrega, o DETRAN entrega para o condutor um documento, que com ele deverá ser apresentado junto ao próprio DETRAN para o curso de reciclagem, ou perante um CFC, que é o Centro de Formação de Condutores. É a antiga autoescola especializada em cursos teóricos. Então, o CFC vai promover o curso de reciclagem. Lembrando que, hoje em dia, esse curso pode ser feito presencialmente ou através do ensino à distância. Ele passa por uma prova e obtém o curso de reciclagem no decorrer do cumprimento da suspensão. Lembrando que, ao final do período, portanto, no dia seguinte, ao termo final, ele apresenta o curso, o certificado de reciclagem e o DETRAN irá, a autoridade irá baixar o bloqueio, eliminar as multas que ensejaram a suspensão, portanto, as pontuações serão deletadas do sistema, evidentemente que continuam para efeito de antecedentes do condutor, mas não serão mais levadas em consideração, porque a pena foi cumprida. E agora, iremos para a próxima pergunta. A defesa poderá apontar o verdadeiro infratão no processo de suspensão do direito de dirigir? A resposta, novamente, tem que ser que não, porque o processo, os procedimentos para a aplicação da multa é diferente do processo para a aplicação da suspensão. Ou seja, lembremos que na aula anterior, eu falei sobre o formulário de indicação do condutor, não tendo sido identificado o condutor no momento da infração, o proprietário será notificado para indicá-lo, para fazê-lo, através do preenchimento do formulário de indicação do condutor, que vem na primeira notificação, na notificação conhecida da autuação. Não adianta querer fazer a indicação do condutor no momento do recurso da multa, porque são duas coisas diferentes. Recurso da multa é uma coisa, e a indicação do condutor, embora venha junto com a notificação da autuação, é destacável, e encaminhado para a autoridade que instaurou ou que irá aplicar a multa. Não pode querer indicar ao condutor por uma autoridade diferente. Às vezes as pessoas se confundem e mandam um formulário para o DETRAN, quando quem aplicou a multa foi o órgão municipal de trânsito, ou às vezes até o órgão rodoviário de trânsito, como o DR, por exemplo, ou a Polícia Rodoviária Federal. Aí ele vai perder o direito de indicar e não mais poderá fazê-lo no bojo, no decorrer do procedimento para a suspensão do direito de dirigir. Notem que esta é a importância da primeira aula, quando nós falamos da aplicação da multa. É exatamente o momento em que se inicia, em que se poderá originar a suspensão. Por isso mesmo que na aula anterior eu vinha dizendo o quão importante é o infrator procurar valer os seus direitos, valer-se de seus direitos e apresentar realmente o recurso. Mas voltemos agora a falar sobre a indicação do condutor. Mas vamos falar sobre a indicação do condutor com vistas na suspensão do direito de dirigir. ocorre muitas vezes que, não tendo sido feita a indicação do condutor naquele momento apropriado, ainda não mais no bojo do processo administrativo, mas ainda existe a possibilidade na via judicial buscar-se atribuir a responsabilidade da pontuação àquele que realmente cometeu a inflação. Eu vou dar dois exemplos muito representativos. Por exemplo, o proprietário de um veículo demite o seu chofer, o seu motorista particular. E, entre eles, existe um clima que antecede aquele da demanda na reclamação trabalhista. Evidentemente que o proprietário, ao receber essa notificação, ele não terá como buscar com o verdadeiro infrator, no caso, o seu ex-motorista, assinar esse formulário para encaminhamento ao órgão autuador. Ou então, naquele casal que está às vésperas de se separar, existe entre eles um clima desfavorável. Não há como um buscar do outro a assinatura no formulário. Daí, então, o único caminho será socorrer-se ao judiciário pelo princípio da anafastabilidade da apreciação do judiciário. Através de uma ação declaratória, deverá bater as portas do judiciário e apontar o verdadeiro infrator. O juiz, certamente, irá instruir a causa e proferirá uma decisão a qual será oficiado o órgão para que proceda a transferência judicial da pontuação. como disse também aquelas situações em que houve cronagem ou falsificação da placa, também o judiciário nesse momento poderá valer-se e a decisão será transmitida ao órgão através de ofício e essa pontuação será eliminada, livrando o condutor da penalidade de suspensão. Uma das inovações trazidas pela Lei 13.281 de 2016 é ao curso preventivo de reciclagem. A hipótese está prevista em um dos parágrafos do artigo 261 em que o motorista que exerça atividade remunerada, seja da categoria C, D ou E, poderá, ao atingir 20 pontos no período de 12 meses, requisitar, junto ao órgão de trânsito, o curso para de reciclagem, preventivo de reciclagem, para ir até uma CFC ou próprio DETRAN e poder fazer o curso. Após isto, ele irá apresentar o certificado, com isto, será eliminado essas pontuações e ele não poderá mais nos próximos 12 meses atingir 20 pontos. Caso isso ocorra, ele estará sujeito à suspensão do direito de dirigir. Uma pergunta que se faz é saber se houve uma uma, um privilégio dos motoristas da categoria C, D e E que exerçam atividade remunerada em detrimento daqueles da categoria A e B. Melhor dizendo, da categoria B, que exerçam atividade remunerada. Até porque não dizer da categoria A também, já que as situações jurídicas se mostram bastante semelhantes. Ambos exercem atividade remunerada. Será que o critério para a diferenciação foi justo concedendo aos motoristas das categorias C, D e E um privilégio em detrimento dos demais? Se ambos estão sujeitos a cometimento de infrações e ambos, todos eles exercendo atividade remunerada. Neste passo, acreditamos que a questão desembocará no judiciário através de pedidos para a extensão do privilégio aos motoristas como, por exemplo, os taxistas que se sentem prejudicados com esse tratamento legislativo. Por certo, essa situação pode trazer uma compensação para os motoristas que estão sujeitos, mais sujeitos, susceptível ao cometimento da infração, porque os caminhoneiros, os motoristas de ônibus e os carreteiros, enfim, esses que são da categoria C, D e E, estão mais expostos e dependem muito mais da carteira do que aquele que o faz de forma eventual, que não sejam profissionais do volante. Uma outra novidade trazida pela lei 13.281 de 2016 é a questão da concomitância do procedimento de suspensão ao de multa. Como sabemos, são duas penalidades distintas e de natureza diferentes, pois a multa é de natureza pecuniária e a suspensão é de natureza restritiva do direito. Porém, as duas estão umbilicalmente ligadas. Não existe suspensão sem aplicação da multa, ou seja, o questionamento a respeito da multa antecede a aplicação da suspensão do direito de dirigir. Daí, porque, ser possível o ajuizamento de demandas para buscar suspender inicialmente o processo que aplica a penalidade de suspensão e, ao final, pedir que o judiciário anule o procedimento, já que a autoridade ao instalar o procedimento concomitante, ele acaba o fazendo de forma prematura. Imaginem os senhores que, enquanto se discute a regularidade de uma multa, o condutor tenha contra si um procedimento para a suspensão do direito de dirigir e poderá haver um descompasso entre esses dois procedimentos, o que é algo natural para o direito. imagine que, depois de aplicada a suspensão, o condutor venha saber que ele foi julgado improcedente à aplicação da multa. É justamente para evitar mal maior é que a defesa deverá suscitar isso em linhas justamente na defesa inicial e acompanhar, caso não seja obstado o processo para a suspensão, bater as portas do judiciário, seja através do mandado de segurança ou seja através de uma ação anulatória com pedido liminar. E agora iremos para a próxima pergunta. O condutor pode continuar a dirigir durante o processo de suspensão do seu direito de dirigir? A resposta é sim. É uma resposta muito clara e uma resposta que se finca exatamente no direito da ampla defesa, do devido processo legal, especificamente na garantia da inocência. Ou seja, enquanto não sobrevier decisão definitiva condenatória, ele deverá ser considerado inocente. Somente quando encerrada toda a discussão a respeito do processo que aplicou a suspensão é que efetivamente ele terá o pontuário bloqueado e impedido do seu livre exercício do direito de dirigir. como pode se notar o direito do trânsito nesse sistema de aplicação de penalidade ele traz uma coisa ligada a outra. Assim, quando ele elenca as penalidades ele faz de forma gradual inicialmente falando sobre a aplicação da advertência por escrito a multa a suspensão do direito de dirigir demonstrando que há uma ligação entre elas e existe uma agravação da penalidade. Uma coisa é a multa outra coisa é a suspensão do seu direito de dirigir. E veremos na próxima aula justamente uma nova penalidade que é da cassação do direito de dirigir que é a penalidade mais grave aplicada no Código de Trânsito Brasileiro previsto no artigo 263. Mesmo encerrada a fase administrativa para aplicação da suspensão do direito de dirigir o interessado poderá extrair cópia de todo o procedimento e através de medidas judiciais procurar apontar as falhas cometidas pelo órgão de trânsito quando houver desrespeito às garantias constitucionais do processo seja ele do contraditório porque a autoridade eventualmente pode ter falhado quanto ao encaminhamento da notificação é importante que se lembre que uma vez questionado o ato a respeito da notificação inverte-se o ônus da prova ou seja caberá à administração pública demonstrar que efetivamente promoveu a notificação do condutor para que ele possa vir a apresentar a sua defesa logicamente que não basta a autoridade levar o conhecimento que contra ele tem o procedimento instaurado mas é importante que observe todos os requisitos pois a notificação apresentada faltando um daqueles elementos indicação das multas local onde foram cometidas o número de pontos será objeto de demanda judicial e até mesmo anulação de todo procedimento para aplicação da suspensão como a penalidade ela tem que respeitar o princípio da proporcionalidade individualização da pena é necessário que essa penalidade seja feita de forma explícita levando em consideração como disse antes os antecedentes do condutor a gravidade e a circunstância em que as multas foram cometidas a simples indicação dos artigos não é suficiente para para contemplar para suprir as exigências legais por isso mesmo o judiciário tem se pronunciado para anular aplicação da penalidade por desrespeito a garantia constitucional da fixação da pena da individualização da pena ou pela falta ou insuficiência de fundamentação como pudemos ver até aqui todo o processo para suspensão do direito de dirigir ele deve ser pautado pelas garantias processuais do processo e aí nós temos desde o ato da instauração como ele se processa pela autoridade até mesmo a notificação do responsável para apresentar a sua defesa quanto a necessidade da decisão da autoridade analisar todos os aspectos da defesa e na fixação da pena abrindo ensejo para a interposição de recurso a JARE que deverá analisar os argumentos trazidos pela defesa e no final ainda será notificado para um oportuno recurso ao CETRAN encerrando toda a fase administrativa uma outra questão muito importante para o direito é saber se o bloqueio aplicado ao final do processo poderá ser computado como cumprimento da pena ou seja se a partir do bloqueio não podendo o condutor renovar a carteira de habilitação esse período que ele esteve impedido de dirigir poderá ser computado como cumprimento da pena essa questão é relevante e ela traz consequências jurídicas até mesmo na aplicação eventualmente da cassação caso nesse período haja a imposição de uma multa no prontuário do infrator do condutor só que não há ainda nenhum dispositivo legal que trate o assunto e a questão é vez ou outra é tratada pelos tribunais o tribunal de justiça respondendo em um acórdão disse que sim que esta medida cautelar de bloqueio ele deve servir como antecipação do cumprimento e deve ser abatido como penal execução da pena deste modo nesse caso específico o tribunal entendeu que deveria ser extinto o procedimento administrativo pelo cumprimento da pena porque entre o bloqueio e o prazo final do final havia já se decorrido o prazo da suspensão como os senhores podem notar o direito embora ele trate as penalidades de forma diversa mas elas estão interligadas por isso é muito importante desde o início o interessado compreender qual momento ele deve arguir a sua defesa e como ela deve ser levada a cabo a fim de apontar as falhas e buscar a anulação delas mas não esqueça é importante também que o motorista ele tome consciência de que todo esse procedimento ele deve decorrer de uma forma justa eventualmente aqueles modos exclusos de se livrar do processo poderá gerar crimes na esfera penal e outras consequências como bloqueio do prontuário do motorista pois somente através do meio justo e legal é que se buscará a verdadeira justiça assim de nada adianta livrar-se da penalidade administrativa e acabar cometendo um crime de trânsito e devo dizer aos senhores que é comum essa situação porque o DETRAN órgão responsável pela aplicação da suspensão ele tem monitorado o sistema e ao descobrir fraudes tem tomado as providências com o bloqueio do prontuário e o chamamento dos motoristas para responder nos termos da lei é importante esclarecer que pelo novo tratamento dado pela lei 13.281 haverá um agravamento na fixação da pena e isso por certo levará outras consequências tais como um acréscimo no número de cassações porque tendo a pena sido elevada para o mínimo de seis meses por certo uma grande quantidade de motoristas que ousarem a tomar multas nesse período estarão sujeitos à cassação do direito de dirigir apenas para os senhores saberem a cassação do direito de dirigir é a penalidade mais grave que existe no código de trânsito dentre elas já que o motorista ficará dois anos impossibilitado de dirigir e ao final desse período para que ele possa retomar a condição de condutor ou de motorista ele deverá passar pelo procedimento de reabilitação como nós veremos na próxima aula mas ainda assim ainda em tempo devo alertar que por certo também se avolumará a quantidade de demandas no judiciário porque evidentemente aqueles que se sentirem prejudicados por penalidade neste patamar de no mínimo de seis meses para quem atinge 12 pontos ainda que primário é uma pena bastante grave e por certo acabará judicializando a questão esperamos que o judiciário possa levar a cabo a análise desses processos e por certo o fará da forma correta com a formação de uma jurisprudência firme para que possa indicar aos defensores aos motoristas a melhor posição sobre a questão já que no nosso estudo do direito do trânsito é uma área ainda bastante carente de doutrinas e autores livros sobre a matéria por isso eu convido os senhores para a próxima aula quando iremos tratar da cassação do direito de higiene ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode